E Tata Sobe! E A Tata Sobe! E A Tata Sobe! E A Tata Sobe! Hola como están? Yo soy Arturo López Gavito, vengo de México, soy consultor de innovación y transformación digital. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Soy Alex Rayón de la Universidad de Dusto. Olá, sou o Arquete Chezarreta, sou o Data Analytics Manager do Dominion Global. Olá, muito bom dia, eu sou Jelen, eu sou consultora em ciberseguridade e também sou co-organizadora da RLIs Madrid. Olá, eu sou Jean Camilo Vergara. Olá, sou Alberto Rosena, socio-director da ATG Analytics. Bom dia a todos, me chamo Andrés Arana, sou diretor da América Latina para Data Robot. Olá, bom dia, sou Daniel Soto, diretor-ejecutivo da Timmy na América Latina e um dos seus socios da Timmy. Olá, sou Luigi Dávila, sou Head of Advanced Analytics de Alicorp. Buenas tardes, meu nome é Salvatore Montes, sou diretor da Inteligencia Comercial e Big Data em MAFRE, Perú. Meu nome é Carlos Díaz, gerente de IT Performa. Muito boa tarde, meu nome é David Aburto, gerente do Territorio para Latinoamérica de UiPath. Olá, que tal, sou Francisco Marcelo, gerente general de Tema. Olá, meu nome é Olga Fernández, sou responsable de Business Intelligence, Retenção e Infiliacção em Euskaltel. O Big Data Analytics Examine é um espaço onde podemos encontrar diferentes aplicações da analítica. Traemos experiências extranjeras, internacionales, de todo o que é analítica e casos de uso en diferentes sectores, industria, agricultura, banca, retail, en fin, todas as industrias onde a analítica se vem desenvolvendo. E, bueno, um ano mais, já, por quarto consecutivo, pois, cá, no Big Data Analytics Summit, disfrutando de, pois, sempre, a atualização permanente en um conhecimento tan dinâmico e tan ágil como é o da analítica avançada, o mundo da inteligência artificial e o mundo das tecnologias que permiten o procesamento paralelo. Venir a este Summit é algo que, na verdade, vale moitíssimo a pena. Me ha sorprendido muito Sport Analytics, ver que sectores como Deportes estão já fazendo Big Data e analizando os dados para melhorar seus resultados. Estou muito contento porque he podido apreciar uma grande qualidade de expositores. De hecho, o evento foi espetacular. Não é a primeira vez que vengo. Me encanta vir com a minha equipe porque sempre temos expectativas diferentes de o que é a analítica avançada, a inteligência artificial e, por sobre todo, como impacta esta na estratégia. Estou super feliz de estar aqui. Este evento foi, como cada ano, absolutamente espectacular. Um bom nível de conferência, um bom mix entre técnico, impactos do negócio e um enfoque realmente no que se pode fazer com a analítica. E me parece que este é um evento muito completo, muito importante. Presentações de Alex Rayón, de Marta Navarro, de Olga, na parte de telecomunicaciones. Aqueles que não vêm este ano, por favor, não faltem o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.